Este é o punhal. Este seria um poema. Registros pluviais. Há uma escada que leva o seu tempo. Num sorriso cariado haverá chumbo, chumbo no coração. Há quem suba, ore demais, ora nem assim tanto. Já dizia a minha tia Tomásia, o amor é uma vertigem das nuvens. Obrigado. 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 Obrigado.